Música Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, russo cidadão, sira, nebihal, atividade e prostituição, ato converte-an e atempo natal. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, russo cidadão, sira, nebihal, atividade e prostituição, ato muda-an durante âmbito natal, notinam foun. Líder Igreja Católica, Iatimor, Leste, Nemos, russo basarani, hotu, atu lau tuir, dalanebelos, tuir doutrina Igreja Católica, nian. Líder Igreja Católica, Iatimor, Leste, Nemos, russo cidadão, atu lau tuir, dalanebelos, tuir doutrina Igreja Católica, nian. Então, Natal, Natal, nian. Natal, nian. Natal, nian. Sintir, maita, ia sinta, sanggan e santo, ni. Sekarang, Ita huda santo, ti anau, laprezatãn seláwer Natal. Maja, tampa situasang nian, ita tindatina seláwer Natal, atu bolu nafataan ita. Bolu nafataan ita, atu lia fuama, romak, nian, hanesan. Relaciona com a Comissão Nacional de Combate Raive e Sida e legaliza a atividade de prostituição. O arcebispo considera a garantia que reduz a raiva do Timor-Leste e que legaliza a atividade de referência. As pessoas que nem estão imaginadas, têm uma sala de primação. Agora, estamos aqui em um caso inteiro. O que é que estamos nos ativendo? Estamos nos ativendo da liberdade. Para quem está está a liberdade, com o que está a liberdade, não estamos nos ativendo para a cultura, não estamos nos ativendo. A liberdade nós estamos ativendo. e desenvolver liberdade a liberdade de HEMU-TUK desenvolver RAI-NE, LORI RAI-NE, BAI-IA NAROMAN, ATU RAI-NE SAIFATINEBE, NAROMAN, XOLOK na esperança BAI-MAHOT. TOI IRDADO SUSI INSTITUTO NATIONAL COMBATE MORAS HAGAIVESIDA CASU HAGAIVES IHATIMORLESTE HA HUHU-SITINAN RIGUNDURA TOLU TOTINAN RIGUNDURA RUANULU RESIN TOLUNE, HAMU-TUK RIGUNDURA RESIN, NO CASU FOUN ATUS RUA RESIN, MAIBE IHA PACIENTE HAGAIVES BALUN, Bem-vindos Ximenez, Adérito Ximenez, Xiemen